E aí pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Alex, muito bem-vindos a mais um vídeo de Epic 7 aqui no canal Mugnarok Mais um vídeo onde eu faço o que? GVG Então vamos lá Pessoal, peço aqui por favor, deixa a curtida que é muito importante, inscreva-se no canal, ativa o sininho Aí eu procurarei aqui 3 defesas e já ataco, beleza? Vamos lá então, deixa a curtida e partiu Vamos lá pessoal, a primeira defesa que eu escolhi aqui, ó Será essa do nome que eu não sei pronunciar E é o seguinte, em cima eu vou de Rueli, ok? A Cates de Fogo pra ficar aqui de bait justamente pro Kral, tá? E também a Belona de Praia pra matar todos Então basicamente este é meu time Eu pensei em levar algumas outras opções aqui viáveis Mas o problema, na real, é a Spectre que fica escondida Então eu preciso bater na Spectre o quanto antes E aqui das opções, a mais viável realmente acaba sendo essa personagem, tá? Eu poderia levar também a Lange, só que... Não sei Embaixo o Dark Corpse é garantido a 90% dos casos, tá? A Arminia de Terra pra justamente reduzir o dano recebido Curar em área, tirar debuff e dores, tá bom? Vamos lá Essa guia, ela é asiática, ela tem o ranking maior Ela tá bem difícil, pelo visto O pessoal tá muito rápido Bom, como eu ia dizendo, o povo tá muito rápido Isso porque eu não vi o dano deles, eu verei agora Nossa, tá com muito dano, por sinal Eu pensei em dar a skill nessa Ó Com esse noção Ó, eu preciso acertar aquela ali atrás Ok Eu farei o seguinte Ponto é, eu acho que ela morre de qualquer forma Eu farei o seguinte Gente, peraí É que eu fui trollado pelo Kral Eu fui muito trollado pelo Kral É, eu imaginei que ele não perderia toda a vida É, e ela morreu E foi horrível Agora, como ela estará invencível Eu acho que dá pra usar a skill 3 Eu preciso derrubar a Spectre pra ontem Nossa, gente, o dano desse cara Tá, ele vai na A Katz É, tinha que acertar a Katz, claro Vamos lá Porque agora, ó Ela dá um contra-ataque Se o MLK bater nela no caso, ó Ok O problema é o MLK 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 Ele tá batendo muito Quase Nossa Gente, tá muito forte essa defesa Tentarei aqui, né Eu preciso O MLK morre com um tapinho Sério, qualquer tapinho ele morre, sabe Agora Eita Tá, tá tudo bem O problema é que ele dará a S3 agora Não sei se eu sacrifico a Tá vendo, ó Eu sacrificarei a Ruelly Na verdade, ele foi na Belona Eu não esperava por essa Juro Espera que eu acho que talvez dê tempo Hum Dá tempo Eu achei que ele iria na Ruelly Eu pensei em sacrificar a Ruelly Olha isso Tá, ok Tomei no banho agora Tá, pera que eu acho que talvez dê Eu usarei isso Pra que ele não pede De novo escudo Shield Deixa eu só ver uma coisa Putz, ele já tem cavalinho de novo Caraca, mano Que spam Tá, tá tudo bem Sacrifiquei a Ruelly no final das contas Mas levei Vamos lá Gente, que difícil essa daqui, viu Nossa, o pior é que eles estão batendo forte Isso que é estranho Ok Essa daqui é a famosa defesa demorada, tá? Mas é, assim, demora Mas é o ganho Tá vendo? Tipo Não tem grande segredo, não Ó Eu até farei isso aqui Eu vou direto nele Porque aí depois eu mato a Fallen E... E fica mais simples, ó Aproveitar que eu tô com o aumento de defesa Nas duas ali E a Armin, ela reduz o dano Então, ó O Quarvis receberá pouco dano Não recebe tanto quanto poderia receber Tá vendo, ó É mais simples Ela dará S3 Tá, tá bem padrão por enquanto Eu puxarei aqui Pra derrubar o Arbiter logo Sem Burn mesmo Porque como ele é bem papel Eu não preciso usar Aí agora eu tirei o principal DPS deles Eu sei que tem a Tessurin E... Mas é de boa Eu pausarei aqui Pra realmente voltar no final do ataque, tá? Boa Voltei, ó E na real podem ver que não passou muito turno Tá bem fácil, na real Tá vendo, tá... Tá bem suave com... Esse meu grupo Ó, a não ser que ela recuperasse Toda a vida O que é impossível É... Só assim pra ela sair viva Dessa brincadeira E a Armina, ela bate muito, né? A Armina, na real É uma das melhores tankers Que eu tenho na conta atualmente Vamos lá Próximo ataque Depois dessa aqui Eu sofri Simbora Pronto, pessoal Próxima defesa aqui É... Essa também que eu não sei pronunciar o nome Embaixo Eu vou de Doris Cenoura E Dark Corvus, tá? E em cima Eu vou de Ah... Mage Chloe Porque eu preciso rever o grupo Ah... Gente, fugiu o nome O Little Best List É que eu dormi pouco E aqui a Luluca ML, tá? É... No caso da Luluca Eu sei que ela é papel Só que eu tenho uma Mage Chloe E eu espero que ela não... É... Consiga reviver E matar Entendeu, né? Tipo... É isso Se não der certo É paciência Que o da Chinesa Coreana Japonesa Tá muito difícil Então Eu realmente tô com dificuldade Aqui nessa Builda hoje Mas é padrão, né? Acontece Bom Tudo Esperado Basicamente Eu só espero que a Doris Não receba Um Silence, né? Porque Eu coloco a resistência Nessa personagem E ela continua Levando Ah, peraí Não, peraí Um pouquinho Eu usarei aqui Agora que eu vi Que a Lange Não saiu do esconderijo Aliás Ela não está Em esconderijo E assim Ela não pega 500 stacks No primeiro turno Dá pra matá-la Vejamos, né? É, ó Gente, sem zoeira Alma faz diferença Principalmente Epic 7 Para de me provocar, mulher Aqui, ó Com o Soul Burn Pra deixar mais turnos, né? Tá vendo? Tipo, gente É sério Precisa das almas Porque tira do esconderijo Ajudar aquele hitzinho Que faz a diferença De verdade Eu fiz isso Pra que ela Entrasse no esconderijo De propósito, tá? Porque aí Agora Eu consigo Soltar isso, ó E ela Faz um plof Não sei se ela Cai morta Mas ela Recebe Olha lá Tá vendo? Tá vendo? Tá vendo? Tá vendo? Olha como um artefato Faz diferença Eu fico, eu fico, tipo, abismado com isso Tem gente que reclama, né? Ah, isso aqui Nossa, que jogo chato Parece um guio Eu só recebo carta Mas aí, ó Eu tô deixando aqui Juntar as almas Aqui Vejamos Vai lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Agora o próximo Que Eu acho que pode ser Que eu Perca, viu gente? Sem brincadeira mesmo O legal é que ela ganha barra, né? Quando bate Só que isso aqui vai demorar um pouquinho Vocês já perceberam Ah, não vai não Esquece o que eu falei Ela tá de áureo Que eu lembro Então ela morreu Nossa Simbora Próximo agora Que Eu não sei o que acontecerá Gente, eu juro Que eu não tenho a mínima ideia Tá Putz Se o MLK Receber o Stool Trola um pouco Ele não pode receber Stool Mas é claro Que todo 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 Meu grupo Recebeu Stool Já que eu vou perder Vamos Vamos aqui mesmo Né? Vamos logo Se é pra perder Perde uma vez Ou não Não Tá Eu confesso que eu tô Oi? Assustado Ah Eu mudei a build Do meu MLK Tem um detalhe Que eu não falei pra vocês Tá Gente O meu MLK Agora Ele é Ele tem a vida bem alta É É agora Trola É claro que ele vai no MLK Quase Quase Nossa mano Pior que daria Se ele não tivesse ido No MLK Naquele turno Tivesse ido Por exemplo Na Armina Ou na Maia Eu ganharia Porque ela recebe pouco dano Vejamos Vejamos Tá vendo Ó Eu falei Se fosse nela Eu teria levado Que essa daqui Ela tanca muito Olá E ela tem uma chance De acerto Tão boa Olá Se ela ficasse dando stun nele Eu levaria Porque ó Ela vai aumentar a própria defesa Putsu mano É sério Ela Ele tinha Tendo no Ken Acabou Nossa A bicha ainda Tancou Olha isso Ah Então é isso Pessoal Olha só Essa foi Eu acho O vídeo É bem difícil Mas paciência A vida te segue Espero muito Que vocês tenham gostado De viver apanhando Por favor Deixem a curtida Nesse vídeo Que é muito importante Inscreva-se no canal Ative o sininho Beleza Grande beijo Tchau Tchau